Pelas ruas De volta da boa viagem Rodeio o mundo no underground boy Do jazz ao samba muito rap de primeira Desculpa as vezes a realidade dói Nasceu a região Boa viagem Rodeio o mundo no underground boy Do jazz ao samba muito rap de primeira Desculpa as vezes a realidade dói Longe de cercas e bandeiradas que separam quintais A beira do cais que humilha os justos Não tem justiça então nós mesmo vai fazer Não tem pra 015 então o tempo vamos carrega um basque Chamam que está o lagamuf WM Filosofa ignorando a lei de meu filho Dede clack com pep sujo, fai a bomb e jack Antes da plataforma produzia no cassete Meu primeiro gradiente Liga todo dia, meu primeiro confidente Gravava poesia e nos falantes dos bailinhos de quintais Era 97, não aspirava em racionais Dá uma bola e boa viagem Rodeio o mundo no underground boy Do jazz ao samba muito rap de primeira Desculpa as vezes a realidade dói Dói, 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 dói Se faltar a flor eu planto, se tiver a flor eu rego Se tiver maconha eu fumo canjama e sim eu não nego Porque nessa de nega já encontrei uma pá de prego Que só paga de rap E quem dera eu fosse um beijo Para o teu libido aquário mergulhar Sem borbulhas de amor a luz do sol E morrer pela boca no anzol Por isso prezo sempre o que vai canetar E não confesso nada, ter se hype agrada Se fazer rap for isso Me contento com a calçada Porque é onde vai o pé Vagabundo arrasta o salto Lugar de samba e enredo é no asfalto Isso é um assalto De volta da boa viagem Rodeio o mundo no underground boy Do jazz ao samba, muito rap de primeira Desculpa as vezes a realidade dói Ascai de volta da boa viagem Rodeio o mundo no underground boy Do jazz ao samba, muito rap de primeira Desculpa as vezes a realidade dói Ascai de volta da boa viagem Rodeio o mundo no underground boy Meu tesou samba, vou chorar que o primeiro é Desculpa, às vezes a realidade é um problema A primeira parte, com a segunda parte Eu tenho uma missão de não vou parar Meu estilo é pesado, me faz beber o chão Minha palavra, valentia, eu tenho de campo no céu Minha palavra, valentia, eu tenho de campo no céu Minha palavra, valentia, eu tenho de campo no céu